Gente, podemos começar pela Tanuzia, sim ou não? Sim. Podemos, vocês deixam. Pode crer. Deixa eu ver. Caraca, abre aí pra gente ver, Tanuzia. É um vestido, né? Meu Deus, cara, que coisa mais chique. O pessoal tá em casa acompanhando esse presentão. Meu Deus do céu. E aí, Tanuzia? Lindo? Deixa eu ver de novo, mostra lá. Caramba, gente, olha que chique. Agora eu tô na dúvida se tu vai experimentar o rosa ou esse aí. Veio até com cabide, gente, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, que legal. Gostou? Uau! Bora repetir comigo? Uau! Uma hora depois. De novo. Uau! Uau! Duas horas depois. Três horas depois. Uau! Dois mil anos depois. Que massa! Gostei, gostei, gostei. E aí é o teu presente. Um carro de controle. Deixa eu ver, Eduardo. Vai lá, vai lá, vai lá. Volta. Isso parece muito radical. Pronto, Maria Gabriela. Pode abrir o seu presente. Boneca é boneca da Barbie. Ela fala? Como é que ela fala? Será? Ai! Ah, não foi ela não, né? Que linda, né? Que boneca linda. Se você quiser, pode abrir sua bonequinha. Cara, que linda! E parece contigo, viu? Linda, linda, linda. Pode abrir, meu filhote. Vai. E aí, menino? E aí, menino? Ah, dois meninos. Foi ele? O teu controle tá influenciando aqui, é? Ah, legal. Mesma frequência, né? E aí, menino? 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 Cara, esse carrinho é muito rápido. Meu Deus do céu. Mária Gabriela, ajuda ela a tirar da embalagem. Meu Deus, gente. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa boneca. Meu Deus do céu. E dá um beijinho. Tá vendo? Ela tá pedindo um beijinho. Beija, boneca. Oh. Estou com uma sensação estranha de que esqueci alguma coisa. Querem abrir mais presentes ainda? Sim. Meu Deus do céu.